Está reaberta a sessão. Ordem do dia. Sessão ordinária do dia 30 de março do ano de 2023. Em anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emenda. Projeto de lei número 639A de 2019. De autoria do deputado doutor Deodalto, que dispõe sobre a campanha permanente de estímulo à adoção de sangue, medula ósseo, plaquetas e órgãos, por meio da asfixação de cartazes ou mídia eletrônica, quando houverem todas as empresas concessionárias de transporte público concedido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de discussão. De redação. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, redação de vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 11.168A do ano de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual número 6.978, de 25 de março de 2015, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de comemoração dos saraus de literatura, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de setembro, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Vai ao autógrafo. Em primeira discussão. Projeto de lei número 2.940, do ano de 2017, de autoria do deputado doutor Joanelli, que torna obrigatório o teste Zika dos doadores de sangue na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de saúde favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle favorável. Relatores, deputado Chiquinho da Mangueira, enfermeira Rejane e Elianmar Comelho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 489, do ano de 2019, de autoria do deputado Carlo Caiado, que cria o índice de segurança das escolas de rede de ensino público do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de educação, contrário, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira, e controle favoráveis. Relatores, deputado Marcio Pacheco, Valdeque Carneiro, Bruna Dauari e Rodrigo Amorim. Em discussão. Para discutir, senhora presidente. Para discutir, nobre deputado Luiz Paulo. Quer discutir? Para discussão também. Então, senhora presidente, senhora presidente, a deputada Hélida tem preferência, ela quer discutir também. Imagina, Luiz Paulo, obrigado, deputado. Obrigada. Obrigada, presidenta. Eu queria, primeiro de tudo, saudar o nobre deputado Carlos Caiado pela iniciativa. E eu concordo que é necessário a gente ter indicadores para orientar as políticas públicas. E eu queria colocar que eu fiz algumas emendas ao projeto da lei, a fim de aprimorá-lo. E eu destaco que não é atribuição da carreira dos profissionais da educação criar estatísticas de violência, e sim dos órgãos de segurança competentes. Diretores são importantes elos, como sabemos, com a comunidade. No entanto, a partir do momento em que os mesmos sejam identificados como responsáveis pela atribuição da nota para esse índice, certamente eles vão ficar em uma situação extremamente desconfortável. E, além do mais, o projeto de lei colabora em aumentar a estigmatização das escolas públicas. E aí fica a pergunta aqui, afinal, não há violência também nas escolas privadas? A gente ainda está muito chocado com o assassinato brutal da professora de biologia, Elisabeth Terreiro, de 71 anos, que, antes do ataque, ela tentou apartar uma briga no qual o autor do atentado cometeu racismo contra um outro aluno da escola. E, por isso, acho que a gente tem que fortalecer a mediação dos conflitos nas escolas, porque esse caso extremo, um caso, quando vai ao extremo, ele é resultado de vários acúmulos que não são corretamente tratados e resultam sempre em uma tragédia, ou quase sempre. A gente vê um aumento muito grande nessa cultura de violência com o discurso social autorizando o tratamento dos conflitos pela violência e não pela palavra. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, presidenta. Obrigada, Luiz Paulo. Em discussão, nobre deputada Tia Ju. Na ordem, para discussão, nobre deputado Luiz Paulo. É que a gente discute ali. Eu estava andando para lá, senhora presidente. A Tia Ju é muito poderosa. Ela discute sentada. É chefe da mesa diretora. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, vou discutir o projeto de lei 489 de 2019 de autoria do deputado Carlo Caiado, popular Caiadinho, hoje presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e irmão do deputado Caiado. Projeto de 19, absolutamente factível e importante, porque ele cria o índice de segurança nas escolas da rede de ensino público no estado do Rio de Janeiro. E esse índice pretende, evidentemente, medir se as escolas estão seguras ou inseguras. Eu acho que a discussão oportuna foi fruto de diversos acontecimentos que têm acontecido no nosso país e no nosso estado, que são crimes em escola. verificamos no estado de São Paulo o que aconteceu com uma professora voluntária de 71 anos que resolveu ajudar o processo educacional e foi morta. E duas outras bravas professoras que conseguiram imobilizar o autor das facadas. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira, teve um evento tentativa numa escola na Gávea. Então, um tema como esse tem que ser abordado de múltiplas formas. Não é um caso, evidentemente, só de polícia, só de câmeras, só de índices. É um assunto que requer também um projeto de lei que apresentamos aqui na casa e virou lei que é um programa que dê atendimento psicosócio-emocional ao corpo docente e ao corpo discente. Porque, como é que você evita isso? você pode, com câmera, etc., ter mais segurança, muitas vezes, a nível externo, do que pode entrar para dentro da escola. Mas tem um problema dentro da escola. E, claro, que essas tentativas de homicídio, esses homicídios feitos por alunos, deriva de uma instabilidade emocional imensa. na COVID, tudo isso se agravou muito mais. Eu li alguns trabalhos, alguns estudos, que, no período da COVID, se estimava que 10% do corpo docente e discente das escolas públicas e privadas estavam com problemas psicoemocionais. 10%. É um número alto, se você considerar toda a rede de ensino do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto de lei é oportuno, é oportuno para gerar essa discussão. me informou o coautor do projeto. O projeto recebeu quantas emendas, Marquinhos? Recebeu 17 emendas e vamos solicitar à mesa, que a mesa faça voltar, preferencialmente, na semana que vem, para exame e debate dessas emendas. Muito obrigado, senhora presidente. Para discutir, nobre deputada Tia Ju. Tia Ju está aguardando. A fila. Meu líder. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Luiz Paulo, às vezes a gente quer um pouquinho de comodidade, deputado Luiz Paulo, ele tem que ser provocado. Mas não é não, porque já estava ali, ela abriu o microfone e eu ia falar dali mesmo. Eu acho que tem a liberdade dos deputados discutir aqui de baixo, aqui de cima, dali. O importante é a gente estar na discussão e no debate. Eu me inscrevi para discutir o projeto está aqui, eu não estou conseguindo ler, eu sou a minha cegueta. 4, 8, 9. Obrigado ao autor, deputado Carlos Caiado. De suma importância, porque é um projeto que trata de um assunto que é muito atual, recente, não hoje, agora, pelo ocorrido, mas que já vem sinalizando, inclusive, como foi trazido aqui pelo novo deputado Luiz Paulo, já tem legislações já aprovadas, já foram sancionadas, vindo nesse olhar, nesse cunho da atenção psico-social dos alunos. A gente não legisla para a rede privada, a gente só pode fazer isso para a rede pública, deixando aqui, claro, que também a gente gostaria muito da atenção da rede privada também, porque a pandemia, todos nós somos sabidos, que trouxe alguns problemas psicológicos e emocionais para todos os cidadãos do mundo inteiro. A saúde mental da população mundial, deputada Élica, ficou muito comprometida com a questão da pandemia. O ser humano, nós somos um ser totalmente sociável e social. A partir do momento que tivemos que ser empurrados pelo vírus para o enclausuramento como uma principal base de contenção do avanço da doença, isso trouxe, sim, problemas psicológicos, de âmbito psicológico. Nós vimos aí a saúde mental da população mundial, hoje é um tema mundial. Saúde mental está se discutindo no mundo todo. já havia essa necessidade, com a pandemia, ela se agravou muito mais. E isso não deixa de ser diferente com os alunos da rede privada, sim, mas a maioria da rede privada teve condição com o tablet, com o computador, de acompanhar as aulas online. Já na rede pública, isso não foi possível. Ninguém estava preparado, os alunos deixaram de frequentar, deputada Carla Machado, as salas de aula. Alunos que nós não conseguimos mensurar o dano que a ausência da sala de aula, que dá interação social, do contato social com esses alunos, que a sala de aula, nós que somos professores, nós sabemos disso, vai para além de receber conteúdo. É um conjunto de ações e fatores que são benéficos para o aluno e para os professores também. Esse ambiente de insegurança, esse ambiente que atinge a rede pública e também a rede privada, porque isso não deixa de acontecer em âmbito nenhum, é preciso ter um olhar mais acentuado, é preciso ter um olhar agora muito mais cuidadoso, pensarmos juntos, inclusive hoje, na Comissão de Direitos Humanos, nós até, junto com a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, que eu também faço parte, que é a nossa querida deputada Dani Monteiro, nós deliberamos uma audiência pública em cima dessa temática e propomos uma audiência em conjunto com outras comissões também, ou a partir disso provocar as outras comissões, para que nós trate desse tema, que é a saúde psicológica, psicossocial dos nossos alunos. E foi deliberado, foi acatado, e esse projeto vem nesse sentido, nessa direção, que pode e vai haver ali a contribuição dos demais parlamentares a partir das emendas, vai ser importante os deputados como a Élica Takimoto, que vem da oriunda de escola pública e também professora da escola pública. e a gente sabe como é rico a contribuição que todos os deputados e deputadas podem trazer com as suas emendas o enriquecimento para o projeto, mas que houve um entendimento aqui que o projeto tramite e que a gente, numa segunda discussão, possa emendar esse projeto, contribuir com o deputado Carlos Caiado, com a proposta dele, para que a gente possa dar andamento pelo tema, pela seriedade do tema, e que a gente não perca tempo e impeça a tramitação dele mais rápido e a gente consiga emendar em um outro momento. Mas a contribuição de todas as emendas eu tenho certeza que será muito bem-vinda porque é preciso, é preciso cada vez mais melhorar, aprimorar o projeto, até mesmo de parlamentares que conhecem muito bem a temática. Então, nós precisamos estar atentos, sim, nós precisamos, inclusive, eu quero aqui fazer um clamor, um pedido ao nosso governador Cláudio Castro, eu conheço Vossa Excelência, sei da sensibilidade de Vossa Excelência, nós temos leis já aprovadas aqui nesse parlamento de contribuição nesse sentido que precisam de regulamentação e a gente tem urgência, a população tem urgência, os alunos têm urgência, porque, de fato, esse jovem trazia uma carga emocional aí que é desconhecida, que não se sabe, que não se conhece, que é preciso cuidar também, que é preciso tratar também, mas muito mais também trazer, como eu disse bem hoje na Comissão de Direitos Humanos, segurança para os professores, segurança para o ambiente escolar, segurança para os alunos, segurança para todos, garantir esse espaço tão caro que é para nós, que é o espaço educacional, o espaço da escola, porque é ali que os saberes se emergem, é ali que há as trocas de conhecimento, é ali que os alunos, principalmente da rede pública, têm a oportunidade de crescer na sua própria vida. Então, parabenizar o autor dessa proposta e dizer que estamos aqui prontos e prontas para contribuir com o enriquecimento conhecimento e com a robustez dessa proposta de lei. E deixar aqui, mais uma vez, o meu pedido ao governador Cláudio Castro, que fez aniversário ontem, parabéns, mas que nos ajude com as secretarias e a secretaria que tem que regulamentar as leis, a proposta, neste e outros temas, porque a gente precisa avançar nas políticas. E eu tenho certeza que V. Exª irá nos ajudar, sim, com esse pedido e com esse apelo. Muito obrigada. Para discutir, a nobre deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto de lei em discussão é o projeto de lei 489 de 2019, de autoria do deputado Carlo Caiado, que cria o índice de segurança das escolas da rede do ensino público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de fazer menção e pensar no que que isso significa, sem antes ler para vossas excelências um poema do Sérgio Vaz. Lugar de criança é presa na escola. Sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo, lugar de criança é presa na escola das 8 às 17 horas e sendo torturada por aulas de matemática, português, ciência, música, teatro, geografia, química, física ou tomando banho de sol enquanto fazem educação física. Quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. Nessa cadeia, os professores com super salários, super treinados, super motivados não deixarão nada nem ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância e depois de cumprir a pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida pelos pais orgulhosos. Poeta Sérgio Vaz, poeta da periferia, da periferia de São Paulo, que traz a gente a pensar o que representa a escola, a educação, num processo de emancipação humana, liberdade, acima de tudo. Mas não só isso, num processo também de formação de sujeitos. E, portanto, quando falamos de segurança na escola, precisamos levar em consideração uma complexidade de temas. Desde a segurança a esse aluno de ir e vir para a escola, por exemplo, operações policiais hoje impedem que as crianças vão às escolas ou impedem ou acontecem situações, como aconteceu com Marcos Vinícius, na Maré, de 14 anos, que foi assassinado a caminho da escola. Ou como aconteceu com a menina Agatha Félix, de 8 anos, quando voltava da escola e foi assassinada. Então, quando falamos de segurança e falamos de um ambiente escolar, precisamos levar em consideração a complexidade desse tema, em especial no estado do Rio de Janeiro, onde a política de segurança se sobrepõe ao reconhecimento da dignidade humana. Então, quando falamos de índices de segurança, precisamos necessariamente observar a que tipo de violência às nossas crianças, aos nossos professores, à comunidade escolar, estão submetidas cotidianamente. A gente fala aqui do Complexo da Maré que o ministro da Justiça e da Segurança Pública esteve na favela, ele não fez mais do que a obrigação dele estar onde o povo está, estar onde o povo pobre sofre, inclusive com a tentativa de criminalização que o estado impõe sobre a favela e a periferia, mas é importante lembrar que essa complexidade de temas precisam ser colocados. A cada operação policial que tem no Complexo da Maré, 45 escolas ficam fechadas. Hoje, por exemplo, o Complexo da Penha que está tendo uma operação policial, são mais de 15 escolas fechadas. Então, quando falamos de segurança, precisamos pensar no que é a segurança, que supostamente é a externa escola, que vai, evidentemente, impactar nesse aluno. Hoje, a gente tem, com relação à política de segurança no estado do Rio de Janeiro, jovens, crianças, adolescentes, extremamente fragilizados emocionalmente, a gente está aí num período, num abismo educacional diante do que foram os dois anos dessas crianças, desses adolescentes e dos próprios professores fora da escola diante de uma doença COVID-19 que ainda não passou, a gente ainda precisa se preocupar com os elementos dentro da própria escola para coibir o alastramento dessa doença e de outras, mas é evidente também que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens sofrem com um processo importante de fragilidade na sua saúde emocional. E, nesse sentido, senhora presidenta, nós fizemos aqui um projeto de lei que virou lei no estado do Rio de Janeiro para ter acolhimento em saúde mental e atendimento numa rede psicosocial para crianças, adolescentes e jovens, em especial de áreas de favela e periferia. Ou seja, há lei prevista no estado do Rio de Janeiro, mas não há vontade política do governador do estado em fazer com que essas leis saiam do papel e sejam entregues para a população, porque o nosso trabalho aqui, feito dentro da Assembleia Legislativa, precisa reverberar em políticas públicas importantes para salvar a vida dos nossos jovens e garantir uma comunidade escolar que seja referência para esses jovens, não reproduzir uma lógica do ódio, do medo, da ameaça, das intimidações, mas reproduzir, sim, o acesso à educação como processo pedagógico, didático, de transformação social, seja da sua própria vida, seja da vida daqueles que o cercam. Então, é fundamental que a gente possa olhar esse projeto e entender uma diferenciação que é fundamental se estamos falando de segurança ao redor da escola ou se estamos falando de segurança dentro da escola. Essa é uma diferenciação importante, porque não dá para deixar na mão dos diretores e das diretoras decisões e avaliações e análises sobre a segurança naquele território, porque escapam da sua capacidade, escapam, inclusive, da sua capacidade técnica, porque eles estão trabalhando a pedagogia em si. Não deveria ser uma preocupação, concretamente, com relação àquilo que acontece externamente, mas é evidente que afeta o processo pedagógico. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao discutir esse projeto. Inclusive, uma outra distinção que é importante, dentro do âmbito da escola, a gente tem as questões relacionadas ao bullying, ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia dentro das escolas, ao racismo religioso dentro das escolas. E quais são as nossas atuações? porque isso leva à violência também. A gente viu uma criança em idade escolar que, uma menina, que foi apedrejada porque estava com as suas vestimentas de religião de abertriz africana. A gente viu o que aconteceu agora, em São Paulo, com um jovem que sofria constantemente bullying e ficou nessa situação absurda e aí, reproduzindo o racismo também, os amigos contaram que ele chamou alguém de macaco dentro da sala de aula, enfim, aquele nível de violência e de ódio contra aqueles e aquelas que ou não têm a mesma orientação sexual, ou não têm a mesma cor de pele, ou não têm a mesma religião. Então, isso é um tema importantíssimo porque é complexo mesmo e a gente precisa se assenhorar dos temas tão essenciais. E aí, senhora presidente, para concluir, apresentamos também aqui na Assembleia Legislativa, junto ao deputado Júlio Rocha, um projeto que reconhece a primeira semana do mês de abril da luta contínua contra o bullying na escola. Inclusive, esse projeto é importante que seja levado à pauta para que a gente possa discutir de maneira mais concreta, porque a fragilização da saúde mental, seja dos alunos, seja dos professores, seja da comunidade escolar no geral, não pode acarretar uma situação de insegurança dentro da própria escola. Então, eu só queria colocar o grau e o nível de complexidade diante desse tema que é tão caro para os nossos jovens, para as nossas crianças e adolescentes e professores, mas também dizer aqui que esse debate aberto nessa casa é fundamental. Então, portanto, é um projeto que carece uma atenção maior que não dá para passar de qualquer maneira dentro dessa casa. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada. Para discutir, nobre deputado do Carlos Mink. Senhora presidente, boa tarde. Prazer vê-la aqui, presidindo aqui a sessão, um prazer, esse mês das mulheres, muito importante. eu queria, presidente, antes, antes de iniciar, e eu vou falar realmente sobre o projeto do deputado Carlos Caiado, eu queria levantar aqui uma questão de ordem aqui, a vossa excelência, sobre o seguinte, um incidente que aconteceu hoje aqui, lamentável, um incidente lamentável que nós tomamos todos conhecimento, um assessor segurança do deputado Dino disparou acidentalmente e ele próprio se feriu, o corpo de bombeiros ajudou. Eu estou vendo aqui o nosso regimento interno no artigo 227, deputada Renata Souza, deputado Jari, já falamos sobre isso agora mesmo. é proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Assembleia em suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar além de contravenção o desrespeito a essa proibição, ressalvado o porte de arma dos servidores do Departamento de Segurança quando em serviço incumbe ao diretor do Departamento de Segurança supervisionar a proibição do porte de arma. Verificada a presença de deputado, assessor, portando arma no plenário ou em qualquer dependência, caberá ao presidente ou membro da mesa diretora as providências que se fazem necessárias. Então, em vista do ocorrido, em vista do regimento, vossa excelência exercendo dignamente, merecidamente a presidência nesse mês das mulheres, rogo a vossa excelência que tome medidas para fazer cumprir o que dispõe o artigo 227 do Regimento Interno da Leste. Bem, dito isso, passo... Deputado Mink, passo... Deputado Mink, só me dá uma parte? Eu não estou vendo quem está me pedindo a parte. Aqui, deputado Luiz Paulo. Eu não sei se vossa excelência... Marquinho, eu não sei se o deputado Carlos Mink está com o regimento interno atualizado, porque eu olhei no meu Regimento Interno Zero, que foi entregue essa semana, o que trata disso é o artigo 238. Mas é igual ao teor que eu falei? É, mas não é o 227, é o 238. É proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Assembleia e de suas áreas adjacentes, constituindo infração disciplinar, além das disposições penais cabíveis, o de respeito a esta proibição ressalvado o porte do servidor do Departamento de Segurança quando em serviço e o previsto no parágrafo 2º deste artigo. Perfeito. É igual ao teor... Vossa Excelência, repete o número para mim? 238. Obrigado. Parágrafos 1º e 2º. 238. Obrigado. Então, é o artigo 238. Atualizado. Perfeito. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Sempre atento. Presidente, então, feita essa questão de ordem, vou, então, no tempo que me resta, discutir o importante projeto do deputado Carlos Caiado que outras deputadas e deputados já discutiram sobre a segurança nas escolas. considero de alta importância, alta importância, até porque recentemente nós tivemos atentados dentro de escolas. Agora, o importante, eu acho, é ver questões externas, da violência externa que atinge estudantes e alunos e da questão interna. Esses casos recentes foram estudantes ou ex-estudantes que provocaram, como nos Estados Unidos acontece há muito tempo, espero que não vire moda aqui no Brasil também, atentados terríveis. Inclusive, em São Paulo, deputadas e deputados, parceiros nossos aqui do parlamento, o governador sugeriu que tivesse um policial em cada escola e todos os especialistas dizem que isso não resolve. Até porque no passado já houve isso e obviamente não resolveu. Você tem que ter uma, até porque não há um caso de um policial na porta da escola ter prevenido um atentado dessa natureza. Você tem que trabalhar no caso da violência interna, porque tem a violência externa também, que é muitíssimo grave, muitíssimo grave, ligada a balas perdidas, a própria violência policial, todo tipo de conflito na nossa cidade, sobretudo em escolas que estão em regiões da periferia, em regiões da população pobre, em favelas, em comunidades. Mas voltando aqui o tema, tem que haver um preparo psicológico dos estudantes, tem que haver uma cultura de prevenção que nós não temos. Nesse caso, por exemplo, o estudante que esfaqueou a professora avisou em rede que ia fazer isso e já tinha feito ameaça na escola anterior. Então, quem é que acompanha esses perfis potencialmente de perigo, de risco? Então, nós temos que trabalhar com uma coisa que não existe no Brasil, que é a cultura da prevenção, que é a cultura da não violência. Deputada Renata Souza, Vossa Excelência, que se dedica a esse tema e tem várias legislações sobre isso, em relação às mulheres, em relação ao povo preto, em vários outros temas, a questão de cultuar uma cultura de paz, uma cultura solidária de não violência. No caso da violência externa, há que prevenir que essas operações, elas não ponham em risco as escolas, os estudantes, os professores, é essencial. Na verdade, o deputado Carlo Caiado, atualmente presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nosso colega que agora tem aqui o seu irmão como nobre sucessor desses projetos, a quem eu saúdo, ele está querendo fazer uma coisa que é muito importante, que é uma estatística, um índice de segurança, porque esse índice pode ajudar a formular políticas públicas de prevenção. Portanto, é meritório o projeto e nós vamos votar favoravelmente. Agora, isso tem que ser expandido. A partir desse índice, o que fazer? Como criar mecanismos de não violência, tanto do ponto de vista das operações policiais externas, quanto do ponto de vista de estudantes tenham sofrido bullying ou não, potencialmente perigosos para ações como essas que a gente tem verificado no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e que nós temos, sim, a obrigação de prevenir. Obrigado, presidenta. Obrigada, nobre deputado. para discutir, nobre deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Gisele. Boa tarde. Estamos aqui para discutir o projeto do nosso amigo Carlos Caiado. Acredito que esteja na hora da gente começar a construir meninos para a gente não precisar remendar homens. Eu acho que essa é a palavra certa para a gente falar nesse momento. No mesmo momento que o Carlos Caiado veio com esse projeto em 2019, minha irmã também veio com o Ciperve, que era o mesmo projeto que dava o intuito da gente criar uma comissão multidisciplinar na escola, isso formada por professores, pais, alunos, diretores, para a gente começar a tentar solucionar o problema na raiz. Hoje, em 2000 e... Há 12 anos atrás, né, tivemos o problema na chacina em Realengo, onde 12 crianças foram assassinadas, entre essas 12 crianças, 10 eram meninas, a gente só vem perdendo, vem perdendo, vem perdendo, nada se vem fazendo. Como a nossa nobre amiga deputada falou, a nossa nobre amiga deputada Renata Souza falou, está na hora da gente começar a tirar os projetos das gavetas, colocar ele em prática, para a gente começar a salvar nossas crianças, senão é só uma tragédia atrás de outra, e pode ter certeza que essa criança de 8 anos em São Paulo é tão vítima quanto as vítimas que ela fez. Então, precisamos fazer isso como conscientização e começar a trabalhar realmente para a gente solucionar os problemas. Obrigado e boa tarde. Obrigada. Para discutir, nobre deputado Douglas Ruas. Boa tarde, presidente. Primeiro, parabenizá-la pela condução dessa sessão. Quero aqui, presidente, primeiro, parabenizar o Carlos Caiado pela iniciativa do projeto e hoje ter o seu irmão aqui, Cláudio, conduzindo para que esse projeto seja aprovado. E eu apresentei algumas emendas a fim de aperfeiçoar esse projeto, colocando o ISP como responsável por consolidar esses índices, tendo em vista que esse é o instituto que nós temos no estado do Rio de Janeiro que tem expertise, que tem conhecimento para poder tratar desse assunto. Mas a gente conversou com o deputado Cláudio Caiado, eu quero retirar essas emendas para que a gente possa aprovar esse projeto em primeira discussão e vamos deixar as emendas para a segunda discussão. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Para discutir, nobre deputado Yuri. Muito obrigado, presidenta. Nós, da bancada do PSOL, também fizemos algumas emendas a esse projeto tão importante do deputado Carlos Caiado. A gente entende que a discussão da violência no ambiente escolar, nas comunidades escolares, é fundamental e também urgente. Inclusive, porque, infelizmente, a legislação federal, estadual, e que tem até em alguns municípios, como em Petrópolis, sou o autor, de obrigar a presença de assistentes sociais e psicólogas nas redes de ensino, não tem sido cumprida. Tivemos ali um projeto piloto ou outro, uma capacitação ou outra, a contratação de um ou outro profissional, mas ainda não conseguimos ter nas redes de ensino realmente a incorporação desses profissionais em todo o projeto político-pedagógico, nas relações ali de atenção aos estudantes e também aos educadores. É muito importante que isso seja cumprido. Sendo assim, perante o projeto, a bancada do PSOL apresentou algumas emendas. A primeira vem no sentido de se preocupar com a responsabilização das diretoras e diretores quanto a esse levantamento. Não dá mais para a gente criar atribuições às diretoras e diretores pelo fato de que eles já têm uma sobrecarga de trabalho muito grande, tanto no campo educacional e pedagógico como no campo administrativo. Então, a nossa proposta de emenda vai no sentido de trazer essa responsabilidade para a unidade escolar, mas debater em segunda discussão como isso pode ser melhor organizado. O deputado Douglas Ruas falou da importância do ISP nisso, acho que a gente pode pensar essa parceria entre Secretaria de Educação e também o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mas é importante não onerar os diretores e diretoras com essa responsabilidade. E uma segunda emenda que apresentamos, além de outras, mas vou frisar essa, é também de incluirmos não só a violência no sentido da criminalidade ali no entorno da escola, mas também trazer dados como a violência escolar, a partir da violência física, virtual, psicológica, ao patrimônio, o bullying, o cyberbullying, o assédio, a ameaça, os abusos e discriminações. São emendas que nós construímos em parceria com o CEP, a Secretaria de Estado de Profissionais de Educação, e que a gente vai retirar no dia de hoje, em acordo aqui com os demais colegas, em respeito ao grande projeto do deputado do Carlos Caiado, mas iremos apresentar e tentar conversando com todo mundo em segunda discussão ter um texto em comum. É muito importante nós lembrarmos que a escola só é um lugar violento quando é, porque a sociedade se transformou num lugar violento. Os problemas da escola não nascem dentro da escola, é a sociedade com as suas estruturas violentas que reproduz dentro das unidades escolares esse tipo de prática que precisa ser combatida e que vai ser combatida com mais investimentos em educação, com mais valorização de nós, profissionais de educação, e com mais envolvimento de pais, mães e toda a comunidade escolar, toda a comunidade do entorno da escola dentro dessas unidades. Eu sou professor, sou educador popular, amo a minha profissão, amo fazer parte de uma categoria que está exposta na sala de aula, que está exposta, infelizmente, aos governos, porque são salários defasados, são recomposções salariais não cumpridas, são carreiras ignoradas, são tempos e tempos sem concurso, quando surge um concurso a gente ainda tem a demora para a convocação, mas ainda assim nós resistimos em defesa da educação pública, em defesa de uma educação cidadã, em defesa de uma sociedade que não resolva as suas questões na violência, mas resolva as suas questões num projeto educacional sólido e que, obviamente, como foi dito pelo deputado Júlio Rocha, vai mudar o futuro das nossas crianças, adolescentes e também na educação de jovens e adultos dar oportunidades para aqueles que em algum momento da sua vida tiveram que se afastar da escola. Então, presidenta, na condição de líder do PSOL, retiro as emendas para que sejam apresentadas em segunda discussão. Parabéns, deputado Carlo Caiado. Para discutir, nobre deputada da dona Balbi. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, parabenizando a nobre deputada Gisele pela condução dos trabalhos. eu tive a oportunidade de fazê-lo no expediente inicial. Reitero a forma de representatividade que ela imprime presidindo hoje a nossa sessão. E gostaria, também, de adendar a minha colocação na oportunidade que tive de fazê-la no expediente inicial, quando agradeci a forma respeitosa que o deputado Fred Pacheco encaminhou a sua posição frente à discussão em torno do projeto ontem de minha autoria, entendendo que a casa do povo é a casa, sobretudo, das divergências, mas que sejam feitas de forma saudável. E é que eu queria estender o meu agradecimento aos deputados que apresentaram um apoio. O deputado querido Carlos Mink, que é um dos precursores da lei que debati ontem, que tem, obviamente, compromisso com a minoração de toda forma de opressão. Deputada Élica Takimoto e deputada Marina do MST, que se colocaram aqui nas trincheiras da resistência pela cidadania e dignidade das pessoas transexuais e travestis. E agradecer a deputada mais votada da história da esquerda, a deputada Renata Souza, que foi na última legislatura, é nesta e espero que siga sendo uma das maiores defensoras dos direitos humanos que o Parlamento Fluminense tem assistido. Agradecer também a força de resistência apresentada pelo professor José Mar. Fechando parênteses aqui, então, para discutir o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Caiado, queria fazer algumas pontuações. Primeiro, a primeira delas está diretamente ligada das atribuições do corpo docente e técnico-administrativo das unidades escolares. Eu queria louvar a iniciativa que me parece muito bem intencionada do projeto. O objetivo é diminuir a vulnerabilidade das crianças e do corpo docente, do corpo técnico, das unidades escolares. Essa violência que está submetida cotidianamente a juventude que, em sua maioria, é preta, pobre e periférica, que vive em áreas que hoje são sitiadas pelo poder paralelo, por aquilo que a gente tem chamado de poder paralelo, que são os grupos milicianos e os grupos, as facções que vivem da venda de entorpecentes e que acabam dominando determinadas regiões. No entanto, a gente apresentou emendas ao projeto porque, no nosso entendimento, não é atribuída da administração escolar, muito menos das secretarias estaduais de educação cumprirem uma tarefa que deve ser cumprida pela Secretaria de Segurança Pública. E a Secretaria de Segurança Pública, tendo interesse em resguardar a vida cotidiana e o ano letivo de determinadas unidades escolares, precisa apresentar um programa de intervenção nesses territórios que seja aquilo que a gente tem dito, reafirmado e reclamado há muito tempo, o antigenocida que priorize a segurança da população, dessa juventude, e não oriente uma segurança pública que constantemente faça dessas comunidades palcos de conflitos armados. O projeto, eu, como uma professora que há muitos anos milita na educação e que vive a realidade da educação do Estado e do município da cidade do Rio de Janeiro, ele se inspira num projeto de autoria do Poder Legislativo Municipal apresentado pelo, na época, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que estabeleceu aquilo que foi convencionado chamar de difícil acesso. Ou seja, um panorama geral das unidades básicas de ensino que estão instaladas em regiões de conflito serviu para incrementar o salário de algumas professoras e professores e diminuir as lacunas em relação à hidratação e oferta de ensino regular para crianças que vivem essa realidade de extrema vulnerabilidade porque estão, porque as escolas que elas acessam estão situadas em regiões de conflito. Isso, apesar de ter, como eu disse, boa intenção, o nascedor do projeto é um projeto cuja intenção é claramente para continuar, para manter em funcionamento as unidades básicas de ensino, desvirtua dois pontos cruciais que vão ao encontro da luta que a gente trava, que é pela valorização do corpo docente e dos profissionais em educação, para além, inclusive, da realidade específica das unidades escolares e muito menos tentando cumprir uma função de apaziguamento ou de normalização de territórios que deveria ser cumprido por uma política de segurança pública que priorizasse a vida em vez de fomentar os conflitos. Além disso, nós compreendemos que a administração escolar, que não é papel e dever da administração escolar e muito menos dos profissionais diretamente envolvidos no locus do ensino, onde a gente observa que o chão da escola se faz presente, de promover e construir cotidianamente relatórios para que possam sanar essa dura realidade. A gente vive num estado onde os índices de interrupção das atividades escolares é constante, um estado deflagrado por conflitos urbanos que não tem solução de curto, médio e longo prazo, principalmente porque a gente identifica que as questões prementes ligadas à segurança pública estão diretamente ligadas ao enfrentamento do fatiamento das nossas macro e micro regiões por essas facções criminosas e agora na forma de organizações paramilitares, das milícias que tomaram o poder no estado do Rio de Janeiro. É por essa razão que, repito, apesar de entender a iniciativa pautada numa boa vontade do deputado Carlos Caiado, a gente apresentou as emendas que vão no sentido de aprimorar e endereçar inclusive a execução desse plano e a construção desse índice para outras secretarias que não é única exclusivamente a administração da unidade escolar e a secretaria de educação. Obrigada, presidenta. Obrigada. Para discutir, nobre deputado Cláudio Caiado. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, saudar a nobre jovem presidente, uma honra ver uma presidente tão jovem presidindo esta casa hoje. Saudar o meu querido Rodrigo Bacelar, o presidente que aqui está presente hoje no nosso plenário, uma satisfação imensa. está com o nosso presidente presente hoje. Primeiro, eu queria aqui agradecer a todos os deputados que emendaram e que retiraram a emenda em primeira discussão para que a gente possa aprovar o nosso projeto e que seja discutido em segunda discussão. Tia Ju, deputada Tia Ju, deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputada Renata Souza, deputada Élica Taquimoto, deputada Dani Balbi, deputado Douglas Ruas, deputado Yuri, deputado Júlio Rocha. Sem dúvida, a gente está vivendo um momento difícil com relação à segurança das nossas crianças. A gente está aí diante de um fato que ocorreu esta semana, aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, em São Paulo, esta semana, e a gente sabe que a gente precisa tentar mitigar isso. A deputada Renata Souza foi muito feliz em suas colocações e a gente parte de um princípio que uma democracia saudável é uma democracia que a gente está fazendo como hoje aqui, que a gente emende, que a gente discuta, independente de partido, independente de ideologia, em prol de um bem que são as nossas crianças. Quem tem filho aqui sabe o que é ser um filho, quem não tem filho sabe o que é ser filho, porque é filho, nasceu e tem uma mãe, tem um pai e sabe o que é ser criança, sabe a importância que tem para o futuro do nosso país. Então, a deputada comentou sobre quem eleciona realmente não tem que se preocupar com a segurança, deputada. Eu concordo com a senhora. Mas quem eleciona pode contribuir com o que o seu aluno, o que ele tem, com o problema que ele está passando. Porque quem eleciona conhece os seus alunos, quem eleciona sabe os problemas que os seus alunos têm, como a gente pode tentar diminuir um problema ou outro. Esse caso que aconteceu em São Paulo, por exemplo, o aluno já tinha demonstrado a sua capacidade de irritabilidade, de ignorância, de raiva que ele estava passando e nada foi feito, isso porque a gente fala desse índice, nada foi feito para que se uma tragédia fosse evitada. Se esse aluno tivesse sido entendido, se tivéssemos prestado atenção nos sinais que esse aluno estava dando, talvez tivéssemos evitado essa tragédia. Então, eu sou filho de professora da rede estadual, minha mãe é professora, minha mãe é psicóloga, e a gente sabe como a gente pode, sim, contribuir para que esses índices sejam analisados e que a gente tenha uma segurança maior em nossas escolas, porque realmente o Brasil hoje, segundo pesquisa divulgada em alguns veículos de comunicação, como da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, ele tem um dos maiores índices de segurança, de problemas com seguranças escolares do mundo. Então, realmente, é um projeto que a gente precisa levar em consideração que hoje é uma pauta importantíssima para o nosso país. Então, muito obrigado mais uma vez, presidenta Zara Monteiro e vamos agradecer aos meus colegas que retiraram as emendas e voltaremos com as emendas em segundo. Obrigado. Parabéns, deputado. Para discutir, nobre deputada Carla Machado. Senhora Presidente, Gisele Monteiro, uma honra tê-la conduzindo essa sessão, colegas parlamentares. Eu não poderia deixar aqui de vir nem dar um testemunho, como professora que sou, apesar de estar na política há muito tempo, mas a educação é uma coisa que caminha conosco, está dentro de todos os nossos corações e a gente sempre espera, muitas vezes, para que aconteçam fatos para que a sociedade, os governos, tomem as decisões necessárias e façam as ações tão importantes para que tenhamos aí uma sociedade, uma classe melhor atendida. ontem, participei da reunião na Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, junto ao nosso querido presidente, deputado Munir Neto, com a deputada Tia Ju, com o deputado Ottoni de Paula, e estávamos conversando sobre esse assunto que tanto, tanto chocou o país inteiro e, inclusive, o mundo inteiro, porque, quando a gente vê fatos como esses acontecerem dentro de uma unidade que visa educar, isso realmente é um caso que precisa ser bem trabalhado e unir forças. Ontem, nós combinamos e já foi encaminhado pelo nosso presidente, Munir Neto, uma audiência pública que vai ocorrer no dia 8 de maio, que tem como tema discussão das políticas públicas para as crianças e adolescentes na coletividade escolar. a gente tem aí o Estatuto da Criança, a gente tem aí uma Constituição Estadual, uma Constituição Federal que se coloca tanto das obrigações do Estado e dos direitos das nossas crianças e adolescentes e que a gente não vê muitas vezes serem cumpridos. Nós vemos aí uma sociedade cada vez mais decadente na questão de valores. Muitas vezes a gente visa remediar, ao invés de prevenir. Hoje nós temos uma sociedade que vive em desequilíbrio emocional, mental, físico e que precisa, precisamos fazer alguma coisa para modificar esse estado de coisas e nada melhor do que trabalhar a criança. o remédio remedia, a prevenção cura, precisamos integrar as várias áreas, a saúde, que a saúde é o bem-estar integral do ser humano, a educação, a educação que tem que libertar a questão que foi falada aí por outros colegas, da valorização do professor, que infelizmente a gente vê uma classe que se doa e que é muito mal remunerada. Precisamos ver aí tantos os aspectos materiais como os aspectos emocionais, as equipes bem preparadas, a gente vê as leis aí determinando que se tenha diversas coisas para os nossos alunos, mas o que nós precisamos antes de qualquer coisa é ter amor e responsabilidade na condução de políticas e no cumprimento e na exigência do cumprimento dessas leis que infelizmente não são cumpridas. A gente vê aqui nesse parlamento muitos projetos bacanas aprovados aqui no plenário e esforço de cada companheiro e companheira que está aqui buscando o melhor para a sua sociedade. A gente vê muitas indicações em todas as esferas de governo estadual, federal, municipal e em cumprimento ao trabalho, à obrigação e à responsabilidade de assessoramento dos parlamentares, mas a gente vê muitas vezes o não cumprimento, a não observância e a inércia diante de tantas ações que precisam ser feitas. É urgente, é urgente que se reveja o processo educacional, que nós tenhamos uma educação libertadora para essas crianças, uma educação que os prepare para a vida e que tenhamos também um acompanhamento mais efetivo. Temos o projeto, o PROERDE, que é um projeto educacional de resistência às drogas e violência, que, muito bacana, mas que, infelizmente, acredito eu, por falta de policiais militares, a gente não tem visto a operacionalização do mesmo. Nós temos, em frente às escolas, o maior ponto de venda de droga, as drogas vendendo dentro das escolas. Nós vemos nossos alunos, as crianças que nós temos, sendo, inclusive, abusadas sexualmente dentro de suas casas, espancadas. E a gente precisa realmente fazer com que haja a união de esforços das diversas áreas para que a gente diminua esse desamor e essa decadência dos valores, da moral e da ética, dando o maior amparo àqueles profissionais, dotando as escolas dos profissionais necessários para que acompanhem efetivamente, colocando a segurança não para purir, mas sim para educar e dando bons exemplos. Então, eu espero que realmente essa audiência promovida pelo nosso convidado, formalizada pelo nosso presidente, deputado Muni Neto, possa acontecer e que receba, presidente, o apoio de tantos outros presidentes de comissões que, com certeza, cada um de nós aqui, independente da área que defende, é responsável por cada criança do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada. Para discutir, nobre deputado Flávio Serafim. Boa tarde, deputados, deputadas, boa tarde, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Venho discutir o projeto de lei 489-2019 do ex-deputado Carlos Caiado, que cria o Índice de Segurança das Escolas da Rede de Ensino Público do Estado do Rio de Janeiro. Acho que o projeto trata de um tema fundamental, que é a segurança nas escolas. Eu confesso que eu tenho dúvidas sobre o mérito do projeto, no sentido de que um índice público com informações fornecidas pela direção, muitas vezes, pode expor os profissionais da escola que passam aquelas informações. Além disso, entendo que é importante diferenciar duas dinâmicas de violência que hoje marcam a realidade das escolas. A violência extramuros e a violência intramuros. A violência extramuros, eu cito um exemplo que eu peguei essa semana. Eu visitei o Colégio Estadual Estela Matutino, na região de Jacarepaguá. A escola tem três furos de bala na parede. Três furos de bala que vieram de um tiroteio em comunidades próximas. Essa é uma escola que já deveria ter sido transferida há mais de 15 anos, mas tem uma obra parada no tanque que está lá só a estrutura, só o esqueleto enferrujando e o governo não finaliza a obra para aquela escola poder se deslocar. A escola não tem quadra adequada, é cheio de escadaria estreita, se fosse uma instituição privada e o bombeiro fosse lá autorizar o funcionamento, não autorizaria, mas ela já está lá há 20 anos funcionando precariamente e uma obra parada a menos de um quilômetro numa área muito mais segura, muito mais acessível, muito mais adequada. mas essa escola, Estela Matutina, tem três tiros de fuzil na sua fachada. Isso é violência extramuro. É uma escola que está sendo muitas vezes impedida de funcionar pelos tiroteios que estão acontecendo na região, como tem acontecido em várias outras regiões. Ontem mesmo, na Penha, a gente teve a interrupção de diversas aulas. Então, é muito importante a gente falar que tem que ter um cuidado com locais onde as escolas estão localizadas, um cuidado especial das políticas de segurança, que tem que trabalhar para afastar a criminalidade violenta de próximas escolas e tem que ter o cuidado de não ser a própria força de segurança que muitas vezes com incursões provoca tiroteios colocando os estudantes em risco, estudantes e profissionais. Então, esse é um aspecto da violência que está muito grave. Mas tem um segundo aspecto que está muito grave e que nesse momento está se discutindo mais e que diz respeito às políticas educacionais, como lidar com isso, que é a violência intra-muros das escolas. Todo mundo ficou chocado na semana passada com o ataque que aconteceu numa escola de São Paulo onde um estudante esfaqueou e matou uma professora. Mas eu não sei se todo mundo sabe, mas na semana passada aqui no Rio de Janeiro, a Interpol, em conjunto com a Polícia Federal, promoveu duas apreensões de estudantes que estavam com ataques planejados em escolas estaduais, uma aqui no centro do Rio de Janeiro e outra em Realengo. A Interpol está envolvida porque envolvia uma articulação via internet de grupos. O que os três casos tinham em comum? Os três casos tinham indícios, em alguns casos provas de envolvimento desses adolescentes com grupos neonazistas. Esses grupos que estão estimulando a violência têm que ser investigados, têm que ser desmontados e têm que responder perante a lei. Só que mais que isso, os três casos tinham em comum que sinais foram dados no ambiente escolar. No caso do Rio de Janeiro, as escolas perceberam os sinais, mas não tiveram instrumentos para lidar com eles. Quem desmontou os ataques não foram as escolas, foi a Interpol. no caso de São Paulo, os sinais não geraram resultado nenhum e a tragédia acabou acontecendo. O que que são esses sinais? É o aluno que mostra um comportamento agressivo. É um aluno que é acolhido e dá sinais de comportamento violento. Por exemplo, em ambos os casos, os alunos, ao serem acolhidos, tinham feito desenhos onde eles desenhavam o quê? Onde eles desenhavam tiroteios e assassinatos dentro da escola. Como é que uma escola vê um sinal, tenta aprofundar e não tem um canal formalizado para isso? E o que é pior? Quando os sinais são dados e a escola não tem condições de ver. Não tem condições de ver por quê. Porque hoje uma diretora de escola aqui no Rio de Janeiro ela é diretora, ela é porteira, ela é secretária, ela é inspetora, porque faltam todos esses profissionais no Estado do Rio de Janeiro. Isso é inadmissível. Tem que ter um corpo de profissionais na escola que seja capaz de permitir que o profissional da educação faça o seu trabalho. Porque um orientador educacional ele é capaz de junto com o professor localizar um comportamento agressivo, acolher um estudante, acolher uma família e perceber se se trata de uma situação onde esse estudante está colocando em risco a vida dele e a vida dos seus colegas. mas para isso tem que ter corpo. Nós temos uma legislação em vigor nacional e estadual que prevê assistente social e psicólogo nas escolas. Essa lei tem que ser respeitada. No ano passado o governo criou um projeto que botou uma assistente social em cada escola. No ano passado a gente se reuniu com o governo, falou o projeto tem que continuar. As assistentes sociais estão melhorando muito o espaço escolar está qualificando a política pública de educação. Passou a eleição acabou o ano o governo interrompeu o projeto. É inadmissível. O ideal é ter concurso público é que a gente tenha assistente social e tenha psicólogo na nossa rede. A escola é espaço do professor mas é espaço também de outros profissionais que atuam pela educação. E a gente está cobrando desde o ano passado voltem com as assistentes sociais incluam os psicólogos. Não é papel da psicóloga escolar do psicólogo escolar clinicar na escola. Mas é papel dele atuar junto com a orientação educacional acolher e avaliar um estudante por exemplo que dá esses sinais. Porque a gente está falando aqui dessa ponta do iceberg que é o ataque. mas a quantidade de estudantes que estão se automutilando a quantidade de estudantes que estão tentando suicídio a quantidade de estudantes que estão desenvolvendo uso abusivo de álcool e outras drogas isso é enorme e não pode a Secretaria de Educação não pode ficar olhando passivamente para isso tem que responder e hoje a resposta mais direta mais rápida e mais efetiva é retomar o projeto e incluir assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Tem que ser imediato não dá para esperar a tragédia acontecer. Segundo lugar tem que ter inspetor nas escolas tem escolas deputado que tem quatro andares e que não tem um inspetor uma escola que tem quatro andares e não tem um inspetor a gente está torcendo para não acontecer uma tragédia porque um aluno começa uma briga com o outro perto da escada acontece uma tragédia não tem nem quem separe nem quem grite o diretor nessas escolas sabe o que ele tem que fazer deputado Ottonio ele fica na câmera na sala dele trabalhando e olhando para a tela de vídeo para ver se tem alguma coisa acontecendo nos corredores quando tem ele tem que sair correndo da sala dele gritando para ver se os alunos escutam ou se algum outro profissional sai da tarefa que está cumprindo para fazer só que tem um concurso ainda em vigor que tem mais de mil inspetores aprovados que o governo não convoca já tem um acordo entre o ministério público e o governo para convocar profissionais de educação eu sou professor só que o profissional de educação não se restringe ao professor tem que chamar os professores mas tem que chamar os inspetores com essas duas medidas a convocação dos inspetores e a inclusão dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas a gente vai criar condições para que as escolas percebam os sinais tem gente defendendo que toda escola adote deputado Caiado um raio-x na porta olha se a gente tivesse dinheiro para botar um raio-x na porta de cada escola não ia resolver o problema mas talvez ajudasse a mapear agora isso é uma ilusão a gente precisa desenvolver condições de que os nossos profissionais de educação trabalhem preventivamente na inibição da cultura da violência e na percepção dos sinais de quando a violência já está se desenhando dentro da escola eu concluo repetindo nos três casos mais recentes que a gente teve de violência nas escolas nos três sinais foram dados antes da coisa acontecer aqui no Rio de Janeiro felizmente a Interpol interveio antes da tragédia acontecer em São Paulo não houve esse mapeamento a tragédia aconteceu então vamos entender que essa dinâmica da violência está vinculada a uma dinâmica mais ampla que está acontecendo na sociedade e que a gente tem que ser capaz de preservar o espaço da escola impedir que esse tipo de tragédia se repita vitimando nossos profissionais de educação e nossos estudantes Obrigada deputado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em primeira retorna em segunda em discussão única indicação legislativa número pela ordem senhora presidente é uma comunicação que eu gostaria de fazer dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo a ONU estima que 70 milhões de pessoas no mundo se encontram dentro desse espectro autismo e eu quero comunicar meu filho doutor Renato de Paula hoje ele está como vice-presidente para a saúde PCD pessoas com deficiência da secretaria de esporte e junto com o secretário Rafael neste domingo neste sábado no Fla-Flu vão adentrar ao gramado do Maracanã 30 adolescentes autistas entendemos que a visibilidade disso vai ser de extrema importância inclusive a bola do jogo não é foi fabricada especialmente com o símbolo do autista dessa luta de pais e pessoas que tem o autismo então é essa comunicação que eu quero fazer parabenizar a presidência da secretaria de esporte por essa iniciativa e anunciar também presidente que no dia 5 de abril nesta casa nós estaremos fazendo tendo uma palestra sobre esse assunto pessoas com transtorno espectro autista seus familiares e apoiadores dia 5 de abril às 18 horas no auditório aqui Lúcio Costa aqui na Alerj e convido a todos os nossos colegas a participar obrigado obrigada deputado senhora presidente por favor só porque eu não gostaria de perder o time aqui das discussões mas só para fazer um registro importante há 6 anos atrás nesse mesmo dia morria era assassinada dentro da escola a jovem Maria Eduarda dentro de uma escola quando fazia educação física e isso é importante dizer Maria Eduarda tinha 13 anos e a sua mãe Rosilene como ficou conhecida como Rose luta ainda hoje por justiça por Maria Eduarda e lembrar que a Duda ela tinha não só toda uma uma expectativa de seguir nos esportes seguir porque ela era alta para a idade dela e ela não conseguiu ela teve a vida a sua vida interrompida e aí é importante dizer que naquele momento essa jovem que foi baleada quatro vezes e isso é importante ser dito senhora presidenta Maria Eduarda levou quatro tiros dentro da escola na escola municipal jornalista e poeta Daniel Pisa em Acari na zona norte do Rio de Janeiro e os tiros foram comprovadamente dados por um policial da polícia militar ainda hoje não houve o julgamento e a sua mãe Rosilene espera por justiça e é importante dizer que o irmão da Maria Eduarda militar do exército ele afirmou o policial tem que responder por cada tiro disparado e isso não é qualquer coisa hoje a gente tem decisão do STF que diz que pessoas baleadas em ações policiais podem recorrer inclusive para que haja indenização do próprio estado porque o estado infelizmente no Rio de Janeiro e no Brasil dificilmente é responsabilizado por cada tiro dado e ali essa ação do STF também traz um debate importantíssimo para não só crianças baleadas mas como qualquer pessoa baleada em uma ação policial abre-se um precedente de justiça mas mais que isso de responsabilização do próprio estado muito obrigada obrigada anuncio indicação única indicação legislativa número 251 do ano de 2020 de autoria do deputado capitão Nelson que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Wilson Witson o envio de mensagem dispondo sobre implantação de uma unidade de atendimento da fundação para a infância e adolescência FIA no município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Poupel em discussão não havendo mais quem quer discutir para discutir nobre deputado Douglas Ruas bom presidente esse projeto de autoria do meu pai capitão Nelson que estava aqui como deputado em 2020 hoje é o prefeito da cidade de São Gonçalo e trago aqui o agradecimento dele a toda a mesa diretora a presidência por ter colocado em pauta essa importante indicação cidade de São Gonçalo tem mais de um milhão de habitantes uma área territorial gigante e a gente não conta com nenhum polo de atendimento da FIA fundação de infância e adolescência e essa indicação vai ser direcionada ao governador Cláudio Castro para que a gente possa levar essa unidade importante para a cidade de São Gonçalo que vai atender tantas crianças e adolescentes na nossa cidade então tenho certeza que o governador Cláudio Castro que muitos já tem feito pela cidade de São Gonçalo levando outros equipamentos importantes posso mencionar aqui o restaurante do povo que está lá beneficiando milhares de pessoas todos os dias na cidade de São Gonçalo e o governador vai poder mais uma vez estar atendendo a população de São Gonçalo levando o equipamento da FIA para São Gonçalo muito obrigado presidente obrigada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeiro vai a publicação anuncio indicação legislativa número número 541 do ano de 2022 de autoria da deputada Morta Rocha que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro a criação de linha de microcrédito para empreendedores do município de Teresópolis Petrópolis parecida a comissão de indicações legislativa favorável com emenda relator deputado Bernardo em discussão não havendo mais quem queira discutir é encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação indicação assim emendada senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a redação final incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação extraordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 238 do ano de 2023 de autoria da deputada Célia Jordão que dispõe sobre a criação de programa de informações sobre política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa do direito da mulher favorável com a emenda da comissão de constituição da justiça de trabalho legislação social e seguridade social favorável com emendas de economia indústria e comércio favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relatores deputado rodrigo amorim tia ju danibalbe danibalbe e douglas ruas pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de defesa dos direitos da mulher de trabalho legislação social e seguridade social de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela constituição e justiça presidente rodrigo amorim presidente doutor serginho deputado frede pacheco parecer da ccj favorável a emenda número 2 de plenário favorável com subemendas emendas número 1 e 2 da comissão de trabalho e emenda número 1 de plenário contrário a emenda número 3 de plenário pela comissão de defesa de direito das mulheres presidente renata souza senhora presidenta superimportante o projeto de lei apresentado pela deputada Célia Jordão e avança especificamente na contratação e na informação de política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho é importante dizer que segundo o boletim especial que foi a público no dia 8 de março dia internacional de luta das mulheres divulgado pelo dieese o Brasil regrediu na busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho dados do IBGE referentes ao terceiro trimestre de 2022 mostram que embora as mulheres representassem 44% da força de trabalho no Brasil elas somavam 55,5% das pessoas desempregadas enquanto 6,9% dos homens estavam desocupados esse índice subia para 11% entre as mulheres e aí é importante dizer que em termos de rendimentos as mulheres ganhavam em média 21% a menos do que os homens a disparidade salarial senhora presidenta ocorria até mesmo em setores nos quais elas são a maioria da força de trabalho nos serviços domésticos por exemplo o salário delas era 20% menor do que o salário dos homens e no grupamento de educação saúde e serviços sociais o salário dessas mulheres chegam a 32% menores do que os salários dos homens bom a situação se agravava ainda entre as mulheres negras os maiores desalentos de desocupação e subocupação faziam com que entre as trabalhadoras negras a taxa de subutilização fosse de 30,2% entre as mulheres não negras o índice era de 19,2% e entre os homens de 15,9% é importante dizer que apenas em 1988 com a promulgação da Constituição Federal houve de fato um estabelecimento do princípio de isonomia ou seja as mulheres se tornavam iguais aos homens perante as leis em que as mulheres tiveram seus direitos trabalhistas firmados ou seja é muito recente ainda o reconhecimento dessa mulher trabalhadora dessa mulher com suas funções e ações então nesse sentido é fundamental essa política de combate à discriminação das mulheres no mercado de trabalho e quando olhamos essa especificidade das mulheres pretas isso ainda cai aí no momento importante de desigualdade então nesse sentido senhora presidenta o nosso parecer favorável às emendas de plenário e às demais comissões obrigada obrigada trabalho legislação social e seguridade social presidente Dani Balbi ontem veio a pauta um projeto de minha autoria deputada muito semelhante que tratava do combate a toda forma de discriminação obrigada Élica tratava sobre o combate de toda forma de discriminação no âmbito do trabalho de pessoas transexuais e travestis na verdade o projeto eu já expliquei isso algumas vezes o projeto trata não só de pessoas trans e travestis mas fala de mulheres pessoas negras enfim toda forma de discriminação que ocorra em estabelecimentos públicos e privados e o projeto encontrou forte resistência de alguns deputados dessa casa hoje os mesmos deputados que estiveram ontem aqui se inscreveram para ser rafileiras para que o projeto de minha autoria não prosperasse não se encontram aqui nessa casa e que bom que não se encontram com a mesma disposição porque o projeto da deputada Célia Jordão é um projeto meritório que trata daquilo que para nós é fundamental a inserção das mulheres que somos a maior parcela economicamente ativa do Brasil e do estado do Rio de Janeiro no mercado de trabalho e do combate a toda forma de discriminação e violência falo especialmente dos dados que a deputada que me antecedeu Renata Souza trouxe de que somos as mulheres negras a base da pirâmide social falo obviamente de mulheres trans e travestis mulheres lésbicas falo de mulheres periféricas falo do maior ativo econômico que emprega trabalho para gerar renda e gostaria nesse sentido de apresentar o parecer favorável da comissão de trabalho porque é por isso que nós estamos aqui para fazer com que as cidadãs e os cidadãos fluminenses possam encontrar abrigo no mercado de trabalho formal obrigada presidente economia indústria e comércio presidente Anderson Moraes vice-presidente Daniel Libleron Célia Jordão Felipe Soares Dani Balbi favorável presidenta obrigada orçamento finanças fiscalização financeira e controle presidente André Correia vice-presidente Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Ceciliano Vinícius Cosolino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza Senhora presidenta favorável de acordo com o parecer da comissão de defesa dos direitos da mulher Obrigada Com os pareceres emitidos em votação a emenda da comissão de justiça declaração de voto presidenta eu gostaria de declarar o voto favorável a iniciativa só um minutinho por favor deputada ainda não votamos ah perdão estamos em emenda ainda vai para a votação em votação emenda da comissão de justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação as emendas da comissão de trabalho os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação parecer da comissão de justiça as emendas de plenário os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, vai a redação de vencido para a segunda discussão. Para declaração de voto, por favor, deputada. Obrigada, presidenta. Eu queria declarar o meu voto favorável à iniciativa da nobre deputada Célia Jordão. E, de fato, a gente tem em pleno século XXI que ainda persiste a discriminação às mulheres no mercado de trabalho. E a construção histórica de que há trabalhos para homens e trabalhos para as mulheres é um dos marcadores da divisão sexual do trabalho, que dificulta o acesso às pessoas do gênero feminino a diferentes postos profissionais. Profissões ocupadas predominantemente por mulheres, como trabalho doméstico, ocupações na área de saúde, bem-estar ou na educação infantil, são desvalorizadas por serem reconhecidas pela sociedade como profissões femininas. O rendimento das mulheres representa, em média, 77,7% do rendimento dos homens. É em torno de, a gente tem, 1.985 comparado a 2.555 reais, conforme pesquisa nacional, por amostra de domicílios contínua de 2019. E entre os principais grupos ocupacionais, as diferenças se acentuam entre cargos de direção e gerência. Os salários delas equivalem a cerca de 60% do salário dos homens. E, em seguida, estão os profissionais, ou as profissionais das ciências e intelectuais, grupo que as mulheres recebem 63,6% do rendimento dos homens. E, por isso, a gente tem que promover campanhas de conscientização e divulgação dos direitos. Colabora muito para reforçar esse lugar da mulher, que é aonde ela quiser. E vale lembrar que o artigo 461 da Consolidação das Leis de Trabalho, de Getúlio Vargas, decreta que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual ao salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. E eu não poderia deixar de mencionar o projeto de lei federal nº 1085-2003, apresentado pelo presidente Lula no dia 8 de março, que obriga a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens e cria meios para que a desigualdade seja verificada, punida e sanada, contribuindo para a garantia do direito das trabalhadoras. Muito obrigada, presidenta. Obrigada. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei nº 3.695 do ano de 2021, de autoria do deputado Brazão. Em votação. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei nº 6.329 do ano de 2022, de autoria do deputado Brazão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei nº 3.669 do ano de 2021, de autoria do deputado Brazão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei nº 259 do ano de 2023, de autoria da deputada Dani Balber. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer de inclusão na ordem do dia. Projeto de lei nº 4.448 do ano de 2021, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia para o projeto de nº 6.138 do ano de 2022, de autoria da deputada Tia Ju. Em votação. Senhores que aprovam. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia. Projeto de lei nº 44 do ano de 2023, de autoria da deputada Indi Armelau. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do número do projeto de nº 5.342 do ano de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer inclusão na ordem do dia o projeto de lei nº 5.456 do ano de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei nº 6.244 do ano de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, deputado. Por favor. Presidente. Gostaria de convidar todos os deputados e deputadas para a reunião de mobilização da frente parlamentar pela implementação do piso nacional do magistério e pela valorização dos profissionais de educação aqui no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje paga os salários mais baixos do Brasil aos seus professores entre todas as redes estaduais. Ao mesmo tempo, a gente tem uma legislação que prevê a valorização dos professores e vários estados já estão cumprindo o piso nacional do magistério, vários municípios já estão cumpridos, o Rio de Janeiro segue descumprindo. Mais de mil professores já entraram na justiça e ganharam em primeira instância o direito do piso. Os profissionais de educação já fizeram uma greve de um dia pela implementação do piso no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa fazer esse debate, a gente precisa empurrar o estado do Rio de Janeiro para fora dessa lama de vergonha que é ter o salário mais baixo pago aos professores em todos do Brasil. Então, a frente parlamentar vai ter essa reunião preparatória hoje, a partir das 18 horas, no 21º andar. Então, deputados da esquerda, deputados da direita, todos os deputados estão convidados, desde que tenham compromisso com a defesa do piso, com a valorização do profissional de educação. Presidente, pela ordem, bem rapidamente, é só trazer a notoriedade aqui de mais um caso de feminicídio no Rio de Janeiro, hoje na nossa querida Zona Oeste. Mais uma mulher é morta por espancamento pelo seu companheiro. E, deputada Renata, e deputados e deputadas presentes, já havia sido vítima, não quis registrar a queixa, e, dessa feita, foi espancada, não quis novamente, é um direito da mulher, é um direito da pessoa, do cidadão, não registrou a queixa, foi para o CTI e, lamentavelmente, morreu. E o indivíduo se encontra solto, porque não há queixa registrada contra ele. Só que agora, eu chamo a atenção das autoridades policiais, que se trata de um crime de feminicídio. O cara espancou a mulher, ela foi para o CTI e agora está morta. Por favor, as autoridades policiais, eu peço que tome providências do caso, porque agora não se trata de uma mulher que foi espancada e não quis dar queixa, se trata de um feminicídio. A mulher foi espancada até a morte. Ficou alguns dias viva, mas chegou a óbito nessa quinta-feira, quinta-feira, dia 23, ela veio a óbito, e agora não se trata mais de deixar o indivíduo solto, porque ela não quis registrar a queixa. O médico legista já deve ter comprovado o laudo da morte dela, e ela foi simplesmente morta por espancamento. É crime de feminicídio. Por isso que essa casa sai na vanguarda com a Comissão de Mulheres e ontem com a aprovação ainda da Procuradoria da Mulher, porque os feminicídios continuam acontecendo. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Nada mais havendo a tratar, por favor. Só para comentar junto com a deputada Tia Ju, ainda ontem, Tia Ju, eu fiz aqui uma fala apresentando o relatório da Anistia Internacional e mostrando o quanto aumentou o número de feminicídios e nós não estamos vendo políticas públicas que possam prevenir os feminicídios. Fizemos uma audiência pública, a primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi exatamente sobre o aumento do número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro, mas nós não vemos vontade política para que ações e políticas sejam feitas, para que se coíba, para que esse volume de violência contra a mulher gere um feminicídio. Nesse sentido, é importante dizer, e foi alarmante escutar na audiência pública, que cerca de 10% dos feminicídios que ocorreram não tinham sequer, essas mulheres não tinham sequer feito um registro da violência que elas sofreram antes. Então, isso demonstra o quanto precisamos de políticas para a prevenção, porque muitas vezes essas mulheres se encontram numa situação tal de violência que elas não se veem em uma rede de proteção que articule a possibilidade de ela fazer um boletim de ocorrência. Então, isso é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, senhora presidenta, nós vemos, por exemplo, o médico espancador de mulheres, que essa semana veio a público, enfim, toda uma situação, minto, um médico não, um juiz, e esse mesmo juiz já tinha várias passagens, deputada Tia Juiz, isso é importante, o juiz que espancou a mulher e estava vias de um feminicídio, ele já tinha várias passagens por violência, por estupro, e ele não tinha sido preso. Então, era uma pessoa que, recorridamente, tinha passagem pela polícia por violência contra a mulher, por estupro, enfim, ameaça, um monte de, enfim, denúncias contra ele, e ele não teve a sua apreensão decretada. Só quando essa mulher foi a público com a coragem, porque ela se sentiu em volta de uma rede de proteção e conseguiu ter coragem o suficiente para denunciá-lo. Então, isso é fundamental. É por isso que é cada vez mais importante campanhas de conscientização para as nossas mulheres. liguem, 180, não deixem que as nossas mulheres sejam vítimas de companheiros e ex-companheiros. Muito obrigada. Obrigada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe-se do tempo de 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, As notícias que nos chegam a cada momento cada vez mais mostram o momento difícil que vive a humanidade e vive o nosso país, em especial o nosso estado do Rio de Janeiro. Só no dia de hoje, quantas notícias desastrosas e sinistras nós já discutimos aqui. Agora vem à tona mais um feminicídio. Mais um feminicídio. Em dias anteriores, tentativa de homicídio descoberta pela Interpol que poderia ocorrer em alguns estabelecimentos de ensino. E descoberta pela Interpol na web, na Deep Web. Felizmente, a Interpol Estava Vigilante. Deputada Dani Balbi discursou no expediente inicial da forma ríspita e discriminatória que ela foi tratada aqui no dia de ontem. acho até que agressão verbal de caráter pessoal, misturando temas que não se tocavam, porque não tramitou nesta casa nenhum projeto neste ano sobre uso de banheiros pelo público XYZ. O projeto tratava de outra questão. E, finalmente, no dia de hoje, ao subirmos aqui para o plenário, tivemos a notícia de um acidente de um segurança que a arma disparou e atingiu a sua perna. Isso é que eu ouvi. Eu não vi, ouvi. E aí me pergunto, o artigo 238 do novo regimento interno, ele é claro sobre esse tema, claríssimo, que não se deve e não se pode usar nem portar a arma de fogo dentro da Assembleia Legislativa. e, é claro, principalmente no plenário. O regimento interno até diz que, se alguém perceber até um deputado com arma de fogo, o corregedor, o presidente, ou qualquer um de nós tenha autoridade de retirá-lo do recinto. Mas por que isso? porque, simplesmente, algumas questões estão embutidas nesse problema. Primeiro, que alguns parlamentares, em função do seu locus, se sentem ameaçados por outras forças destrutivas e precisam usar a segurança. Não estou incriminando ninguém. É verdade, dependendo da área que você mora, tem que ter algum tipo de segurança. Mas por que dentro da casa? Segurança tem que ser fora do perímetro da Assembleia Legislativa. Isto é uma questão. A outra é que todo mundo acha que pode e deve ter arma, que arma é sinônimo de segurança, quando não é. Quando não é. A arma faz o cidadão, muitas vezes, se sentir muito potente, muito forte. porque está respaldado na arma e pode usá-la de forma sinistra e indevida. Mas essa cultura que nós estamos vivendo só faz crescer esse ambiente de violência que está embutida em tudo. e dentro desse palco destrutivo que a sociedade tem vivido, evidentemente, os mais frágeis são os que sofrem o maior volume de violência. e isso tudo que a gente está vivendo está embutido naquilo que eu venho sempre repetindo, que é a sociedade do medo. A sociedade do medo está presente em todas as instâncias. agora mesmo, no discurso que me antecedeu da deputada Renata, e ela o colocou corretamente, um juiz espancar a mulher, um juiz estuprar a mulher, um juiz de direito. ontem eu vi na TV, deputada Renata, foi condenado por unanimidade um promotor de justiça. Um promotor de justiça. Então, não é questão de educação só, não. É uma questão de desvio de caráter, é uma questão de conduta, é uma questão de respeito, de relações humanas. É uma questão mais ampla. Porque considera-se hoje a vida como algo extremamente banal. Por isso que a sociedade do medo é medo por quê? Porque o medo fundamental, deputado Iuri, de qualquer pessoa é o medo da morte. Esse é o medo fundamental. E o que está sempre parando no ar é que essa morte pode acontecer da noite por dia, não somente por doença natural, por fatos extraordinários. Então, essa sociedade do medo, ela se retroalimenta. Porque eu volto a dizer aquilo que afirmei ontem. Quando eu vejo o presidente da Coreia vir a público, dizer que um galhardia que conseguiu um droner que lançou um projétil nuclear no fundo do mar, capaz de propiciar o efeito tsunami radioativo, eu me pergunto assim, isto é arma de defesa ou de morte coletiva. É essa a sociedade. Quando a Rússia invade a Ucrânia e muitos intelectuais têm um mar de justificativa como houvesse justificativa de um país invadir o outro. Então, senhora presidente, eu estou sendo reincidente nesse tema porque eu convido a todos quando chegarem em casa, liguem as televisões e vejam jornais de qualquer emissora, é um filme de terror. 90% do noticiário exatamente mostrando que nós estamos vivendo essa sociedade do medo. Em qualquer dia de semana. Pode ver hoje que não vai ser diferente. Então, é necessário também que a gente conscientize a população sobre isso e ter atitudes mais fraternas, mais humanas e mais respeitosas. Afinal, somos todos seres humanos, independente de sexo, raça, religião, cor da pele, dinheiro no bolso ou não, somos todos seres humanos. E esse é o princípio básico. Todos os seres humanos precisam serem respeitados. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Próximo deputado a falar, Danibalde. Renata Souza. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, eu não poderia deixar de usar o expediente final para falar de um tema que essa semana me tocou especialmente nesse lugar de defensora dos direitos humanos, mas, acima de tudo, de defensora da vida. Nós vimos o número de crianças baleadas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, só nesses três meses, crescer cinco vezes mais do que o mesmo período do ano passado. Então, isso demonstra o quanto que a política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro é um desastre, mas é um desastre programado, é um desastre para ser desastre mesmo e alimentar a sanha sangrenta e desorganizada e pouco transparente do governador do estado. É importante dizer que o STF mandou o governo do estado do Rio de Janeiro pagar a indenidação por bala perdida. Esse é um avanço importante no que tange à jurisprudência. Afinal de contas, o estado terá que pagar a indenização pela morte de uma criança que foi vítima de bala perdida durante um confronto. Essa decisão, no caso específico, é do menino Luiz Felipe Rangel Bento, de três anos, que foi baleado na cabeça enquanto dormia dentro de casa no morro da Quitanda, na zona norte do Rio de Janeiro em 2014. Então, conforme o entendimento da maioria dos ministros, o governo estadual terá que indenizar a mãe do garoto, a senhora Jurema Rangel Bento, em 100 mil reais. É óbvio que esse é um dinheiro que não paga a vida do pequeno Luiz Felipe e não há dinheiro que pague a vida de alguém, em especial quando vemos tanta dor e tanta injustiça diante do que acontece com relação ao assassinato, aos baleados, das balas supostamente perdidas, porque, quando a gente vai observar, essa bala encontrou um corpo preto, um corpo pobre, de um jovem, de uma criança, dentro da favela e da periferia. Então, essa bala que se supõe perdida, ela tem endereço fixo, ela tem CEP. Então, nesse sentido, é fundamental que essa ação, que essa jurisprudência aberta pelo STF seja encarada de maneira concreta pelo governo do Estado de uma forma não só de indenizar, mas também de parar de atirar a esmo. A gente viu o último governador, o ex-juiz, ex-governador do Rio de Janeiro, que dizia que tinha que mirar e atirar na cabecinha, que utilizava helicópteros como plataforma de tiros, e a gente viu isso na última semana, que aconteceu no Salgueiro, em São Gonçalo, o helicóptero sendo utilizado como plataforma de tiros. É importante lembrar aqui que eu denunciei o ex-governador, o ex-juiz, a ONU e a OEA, justamente por utilizar o helicóptero como plataformas de tiro. Isso é proibido até em países em guerra, porque não pode utilizar qualquer plataforma que não seja fixa para atiradores de elite, como é feito no Rio de Janeiro, e é proibido em países em guerra. Então, nesse sentido, e o governador, o ex-juiz, ex-governador, ele tentou, inclusive, caçar o meu mandato. Naquela época, a gente tinha aqui um monte de deputados que devem à justiça e ele mirou em mim a sua tentativa não só de inviabilização do nosso mandato dentro da Assembleia Legislativa, mas perseguição real, política, da nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa. Então, é importante ver que os mesmos erros, as mesmas estratégias violentas, sangrentas, são colocadas todos os dias nas favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, como a única estratégia da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso demonstra também toda a desqualificação, o desapreço à vida das pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, eu não vejo qualquer outra opção e não a não ser que usemos essa nova normativa do STF para fazer com que o Estado pague, indenize aqueles e aquelas que perderam a vida dos seus entes queridos diante de uma segurança pública truculenta que despreza, despreza a inteligência, a informação e a prevenção. Nós sabemos que despreza, sabe por quê? No orçamento do ano passado, que essa casa votou e aprovou, o governador do Estado reduziu em mais de 80% os recursos destinados à inteligência e à informação. Isso não é à toa, porque o que dá voto, o que deu voto para esse governador foram as chacinas realizadas no Rio de Janeiro, foram os corpos deixados no chão no Rio de Janeiro. E isso é grave, isso virou uma estratégia, uma metodologia de manutenção do poder no Estado do Rio de Janeiro, dos últimos governos, e esse governo não aposta numa lógica que se diferencie, que haja na prevenção, na redução da letalidade policial. Inclusive, esse governo já deve explicações ao governo federal, justamente porque se comprometeu em reduzir a letalidade policial, mas não faz nada para que isso ocorra. então a gente traz aqui todas as vozes de mulheres, de mães que perderam suas crianças baleadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, aqui também tem a voz daqueles e daquelas que defendem de maneira integral a dignidade humana, a possibilidade da nossa população viver sem medo e viver com dignidade, porque o que a gente traz, evidentemente, com essa política que aposta na lógica da morte, que aposta na lógica do ódio é cada vez mais pessoas sendo vitimadas numa lógica de guerra que não há vencedores, só há perdedores e o maior perdedor é a população do Estado do Rio de Janeiro. Então fica aqui o registro, senhora presidenta, dizendo o quanto que é fundamental que políticas públicas superem essa lógica genocida implantada hoje na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, nobre deputada. Gostaria de registrar com muita honra a presença nesse plenário do nobre deputado federal Roberto Monteiro, meu pai. Obrigada, senhores, pela ordem, deputado Yuri. Presidenta, queria aproveitar a oportunidade que no próximo domingo, dia 2, nós teremos o dia mundial de conscientização sobre o autismo, o transtorno do espectro autista. E é muito importante essa data porque a gente sabe que ainda existem muitos tabus e falta de apoio às famílias, em especial às mães dos autistas e até mesmo um recorte de política pública na educação, na saúde e até mesmo naqueles autistas de vida adulta. Por isso, eu queria lembrar que em Petrópolis a semana de conscientização sobre autismo é uma lei de minha autoria. A gente também conseguiu aprovar que os laudos feitos em clínicas particulares, em médicos que atenderam na rede privada também podem servir para acesso a outros direitos no poder público, seja na questão de transporte, seja na questão da preferência no atendimento, seja até mesmo para poder acessar o serviço de saúde pública. Nós conseguimos aprovar em Petrópolis também a lei que traz a aba para as escolas. Coloquei no orçamento do município, estou em diálogo com a Secretaria Municipal de Educação para que a capacitação dos profissionais seja feita, para que a gente tenha mediadores junto aos alunos e alunas da rede municipal de ensino e também foi iniciado em parceria com a Secretaria de Educação no ano passado ainda um lugar de escuta ativa junto a essas famílias e profissionais de educação. Uma coisa que a gente também está cobrando para que volte nesse ano e se transforme em uma boa prática da rede municipal. Essas ideias não surgiram da minha cabeça, vieram junto de uma audiência pública que fiz ainda no ano passado na cidade de Petrópolis com o projeto Borboleta Azul que eu mando um abraço por todo o trabalho que tem feito e também junto às outras entidades. E a gente está junto também em várias lutas inclusive para garantir as vagas em frente às clínicas e os espaços de atendimento a essas famílias aos autistas. A gente precisa garantir acesso também. Então, quero convidar todos e todas de Petrópolis para os eventos que vão acontecer no sábado e no domingo. A gente tem apoiado inclusive alguns deles. No dia 1º de abril, sábado agora, tem o evento Juntos Pelo Autismo feito aí pelo Núcleo Compartilhando, junto de várias outras entidades e clínicas como a Clínica Infinitamente, o projeto Borboleta Azul que eu citei, a Clínica Olom, a Clínica Estima, a Reabilitar e a Criarte. Pesquisem sobre a programação que vai ser bem interessante, vai acontecer na Universidade Católica de Petrópolis, no campus da Benjamin Constant, ali na minha área, bem desde cedo e ao longo da tarde de sábado. E no domingo, uma caminhada muito importante organizada pelo GAAP com o nosso apoio do Mandato Popular a partir das 9 horas ali na Barão do Rio Branco. E vai ser bem legal essa caminhada porque a gente precisa conscientizar toda a sociedade sobre o autismo e sobre os direitos dos autistas. Não dá para passar vergonha como a gente tem passado aí com alguns seres ignorantes e que eu uso até termos mais fortes porque fazem vídeos dizendo que a vaga que é para autista tem outro fundamento e, pior, vídeos até discriminatórios, preconceituosos e jogam isso na internet prejudicando muito a vida dos autistas porque os maiores relatos que eu tenho das mães e dos pais é de, por exemplo, às vezes crianças adolescentes autistas serem desrespeitados no transporte público na própria escola porque as outras pessoas do entorno não sabem. Então, qualquer tipo de ser humano qualquer tipo de cidadão que faz um vídeo desconscientizando sobre o que é o símbolo do autismo sobre a importância das pessoas saberem que ali tem uma pessoa com teia é absurdo é desumano e é inaceitável então, esperamos a todos e todas em Três Rios também vai ter atividade a Caminhada Azul lá na Praça São Sebastião a partir das 10 horas Teresópolis também vai ter programação e a gente vai estar sempre junto e aqui na LERJ fiz uma emenda junto da bancada do PSOL para que a gente possa ter aí o fim da validade dos laudos que essas famílias e essas pessoas com autismo precisam estamos batalhando pela Casa do Autista no interior as Casas Azuis isso precisa chegar nas nossas cidades da região serrana as cidades que estão para além aqui da grande capital e também para que saia do papel a lei da Cipeteia essa carteirinha também fundamental para o acesso aos direitos dos autistas é isso força para as mães e para os pais uma vida muito feliz muito próspera e de direitos às pessoas com autismo na infância na vida adulta e também quando chegarem aí a idade mais alta que são os idosos direito e igualdade sempre obrigada deputada Élica Taquimoto deputado Ottoni de Pai deputado professor José Mar deputado Tandie Vieira Obrigado senhora presidente Obrigada queria falar rapidamente sobre uma reunião realizada ontem da comissão de saúde aqui da LERJ com a presença do doutor Alexandre Telles diretor de gestão hospitalar do departamento de gestão hospitalar do ministério da saúde que é o departamento responsável pela gestão dos hospitais federais aqui no estado do Rio na cidade do Rio de Janeiro o hospital do Andaraí o hospital da Lagoa o hospital de Ipanema o hospital de bom sucesso o hospital dos servidores o hospital Cardoso Fontes para tratar dessa questão tão importante para o nosso sistema de saúde que é a retomada plena da operação desses hospitais federais ficou evidenciado na nossa reunião a necessidade de algumas ações emergenciais por parte do DGH ações que o doutor Alexandre Telles já está diligentemente iniciando que são a recomposição das equipes de forma imediata e para isso foi importante a aprovação na última segunda-feira na Câmara dos Deputados de uma medida provisória autorizando a prorrogação de contratos aqui na rede federal essa medida provisória ainda tem que ser aprovada no Senado mas já foi um primeiro passo mas não é suficiente é preciso que o Ministério da Saúde acelere a contratação e a execução de outros processos seletivos é fundamental a normalização do abastecimento de insumos materiais e medicamentos nessas unidades não pode uma pessoa esperar um ano um ano e meio para conseguir marcar um exame e no dia que ela chega para fazer o exame no hospital ela não consegue realizar esse procedimento porque está faltando um contraste está faltando um insumo está faltando um reagente e aí ela volta para a fila e fica esperando mais um tempo enorme e a reabertura imediata presidente Uri dos leitos que hoje ainda estão impedidos são mais de 300 leitos impedidos nos hospitais federais nesses hospitais federais leitos que fizeram falta durante a pandemia e que continuam fazendo falta hoje para a redução das filas de espera que a gente ainda tem ficou claro também que o Ministério da Saúde vai ter que fazer uma escolha de sofia nesse momento ele vai ter que investir ou na reabertura de algumas emergências que foram fechadas que estão fechadas que estão paralisadas ou na retomada da execução de procedimentos e cirurgias e exames de alta complexidade e o nosso apelo da Comissão de Saúde é que o foco é que a prioridade seja para a realização dos procedimentos de alta complexidade que dizem respeito ao perfil desses hospitais as emergências as portas de entrada de urgência e emergência o cidadão quando precisa ele consegue achar o socorro em algum lugar ou vai numa UPA ou vai em outro hospital mas esses procedimentos de alta complexidade não podem ser substituídos por outros locais tão facilmente assim então o foco do Ministério da Saúde nesses hospitais federais precisa ser na retomada da alta complexidade plena nesses hospitais é preciso um esforço muito grande nesse momento de integração da regulação desses hospitais a regulação interna desses hospitais com a regulação estadual e a regulação municipal na prática é muito difícil a gente colocar vindo de um município do interior como o seu como o meu a gente conseguir colocar um paciente nas filas de procedimento nos hospitais federais existem reservas de vagas para as filas internas então as filas da regulação estadual não conseguem acessar em muitos casos a Secretaria de Estado de Saúde criou um grupo de trabalho com a equipe do DGH para tentar encontrar uma solução para isso que não é fácil mas é importante persistir para achar a solução para isso e também ficou evidenciado a necessidade de um investimento muito grande em infraestrutura e aquisição de equipamentos e modernização de equipamentos muitos desses hospitais estão com a estrutura completamente sucateada e o DGH hoje não tem recurso disponível para fazer essas obras que vão ser necessárias nos próximos meses então surgiu como sugestão na Comissão de Saúde que nós deputados estaduais aqui da LERJ que a gente tente mobilizar nossos companheiros da bancada federal passando por cima de qualquer questão partidária de qualquer questão ideológica mas que a gente tente mobilizar os deputados federais do estado do Rio de Janeiro para que coloquem uma emenda de bancada no orçamento que será preparado esse ano para que o DGH possa fazer frente às ações estruturais que são fundamentais nesse primeiro momento no próximo ano amanhã vamos receber aqui na casa a visita da ministra da saúde doutora Anise Trindade por iniciativa da deputada Élica Taquimoto ela vai se reunir também com a comissão de saúde a gente vai passar para a ministra um pouco das nossas dores e das preocupações que surgiram nessa reunião de ontem e a gente vai colocar a comissão de saúde à disposição do Ministério da Saúde para encarar essa batalha obrigado presidente muito obrigado deputado Tand Vieira parabenizar vossa excelência também por toda a trajetória luta e defesa da saúde pública e citar que hoje eu recebi o ex-secretário de saúde de Niterói Rodrigo Oliveira é um grande amigo meu assim como o próprio Alexandre Telles militou comigo no movimento estudantil e hoje é o diretor dos hospitais federais aqui em nosso estado fico feliz com o seu trabalho convido o próximo orador escrito meu companheiro deputado Flávio Serafini vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde deputado Yuri boa tarde todos e todas que nos assistem pela TV Alerj eu venho hoje à tribuna para falar de um incidente que aconteceu no ano passado que veio à tona recentemente em matérias na imprensa mas que tem sido pouco debatido diante da gravidade do que ele representa que é o vazamento de material radioativo ocorrido em setembro do ano passado na usina de Angra 1 em Angra dos Reis e que demorou mais de 15 dias para ser informado ao IBAMA e à Comissão Nacional de Energia Nuclear Esses episódios são muito graves porque a gente sabe que o material radioativo é um material extremamente nocivo para a saúde da população para a saúde das diferentes formas de vida e por isso deve estar sempre assegurada por mecanismos de controle e fiscalização extremamente rigorosos no caso da legislação brasileira há previsão de que em caso de vazamento de material radioativo o sistema estadual de emergências naturais tem que ser informado imediatamente o IBAMA e a Comissão Nacional de Energia Nuclear O que a eletronuclear fez omitindo essa informação durante mais de 15 dias é muito grave pode ter gerado contaminações que agora já não são mais possíveis de serem mensuradas e deve ligar todos os alertas da necessidade de mecanismos mais efetivos de fiscalização sobre a produção de energia nuclear é gravíssimo o que aconteceu chamam a atenção que o incidente aconteceu um pouco antes das eleições e a impressão que fica é que houve ali uma tentativa de abafar esse grave incidente para posterior às eleições a eletronuclear chegou a dar diferentes versões sobre o que aconteceu o material não teria chegado a sair teria havido somente um aumento na radioatividade em uma das salas até depois assumir que houve vazamento de material radioativo e a própria eletronuclear minimizou a gravidade desse evento mas num contexto onde nenhuma outra instituição teria mais condições de fiscalizar uma vez que só foram informadas mais de 15 dias posteriores ao evento a gente junto com o mandato da deputada Talíria oficiou o Ministério Público Federal está acompanhando a situação de perto e quer reafirmar é fundamental que hajam mecanismos de controle mais rigorosos sobre a produção de Angra 1 de Angra 2 sobre toda a forma de energia nuclear não dá para aceitar que a gente fique exposto a tragédias como aqui esses vazamentos podem gerar afetando a vida da população e afetando todo o meio ambiente estamos atentos estamos acompanhando e não vamos aceitar que essa situação termine com um jogo de faz de contas onde parece que a eletronuclear cumpriu o seu papel onde parece que a Comissão Nacional de Ergência Nuclear está fiscalizando e na prática a gente continua expostos aos mesmos riscos não dá para aceitar vamos fiscalizar vamos ficar em cima muito obrigado deputado Flávio Serafini não havendo mais orador escrito essa presidência encerra os trabalhos e a presente sessão uma boa sexta-feira um bom final de semana a todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro axé